Vamos comer um pão diferente? Mas como? Um pão quase integral com um acréscimo de semente de girassol Então, roda a vinheta! Então, né gente? Hoje eu vou fazer um pão integral de semente de girassol É a semente que a gente compra assim A gente tem gosto de nozes Olha que bonita! E é super saudável isso aqui Então vamos começar com os nossos ingredientes Tudo eu medi nesse copo medidor da panificadora que é uma xícara de 240 ml Então, o primeiro passo a gente vai colocar 240 ml de água Aqui tem uma xícara e um terço Tá? Ó De água O segundo passo são duas colheres de sopa Que é a colher de sopa Deixa eu mostrar pra vocês se vocês saberem Essa aqui é a colher de sopa de açúcar e uma colher de chá de sal Ó O terceiro passo nós vamos colocar duas colheres de sopa de leite em pó Que pão é esse que você está fazendo? Um pão integral Tá O quarto passo são três copos de farinha de trigo normal Tá? Ah, mas por que você não faz todas com copo integral? Não, porque o pão fica muito seco Então, assim tem que balancear Aqui eu já tenho A medida é a mesma do copo da panificadora com a xícara de duzentos e quarenta ml Aí o quinto passo lá dentro da panificadora vocês vão colocar ó deixa eu mostrar pra vocês que eu esqueci tá gente de colocar o óleo o óleo vocês vão colocar na seguinte questão ó como eu não cobrir tudo com a farinha vocês vão colocar três colheres de chá de azeite ó deixa eu mostrar pra vocês ó ó no cantinho da água eu tô tão desastrado que eu esqueci de mostrar mas eu volto aqui de novo deixa eu tirar a bacia da panificadora pra vocês verem ó ó é cá no cantinho ó onde tinha a água mas aí você sempre coloca o líquido pra depois o pasturso tá? então vamos lá uma xícara e um terço de água duas colheres de três colheres de azeite duas colheres de açúcar uma colher de chá de sal três copos de farinha normal e um copo de farinha integral agora nós vamos vir com o fermento o fermento biológico eu vou usar duas colheres de chá de fermento biológico aquele fermento seco se for aquele outro fermento de padaria eu não sei como que usa ele tá? eu já tô acostumada a usar este ó uma duas pó que ela tá bem cheia mesmo ó se tiver que ela se esquina um pacotinho pão e não tem problema agora na máquina nós vamos ligar na seguinte opção ó o que que acontece eu nunca fiz pão integral nessa máquina tá? eu liguei ela e eu pensei assim nossa ela estragou porque ela começou a esquentar e não mexeu o batedor agora é que ela está mexendo o batedor ou seja não achem que a máquina está estragando tá? é natural ela fazer isso aí o que que acontece ela vai começar agora o processo de mistura né? na hora que ela pitar pra poder acrescentar os negócios nela é que eu vou acrescentar a semente do girassol mas vocês vão acompanhando aqui comigo pra vocês saberem tá? poderosos e por favor não me levem a mal porque é a primeira vez que eu faço pó integral na opção integral nessa máquina porque a minha máquina anterior da britânia era diferente ela não esquentava assim o bowl dela antes tá? então vocês não reparem gente o que que acontece vamos lá ver como está a nossa massa ó ó ela ainda não está no ponto que eu gosto tá vendo? mas eu não vou ligar não porque assim eu poderia colocar mais farinha né? mas o pó integral é um pão seco e vai entrar a semente de girassol ó então vai deixar ele seco então a quantidade de água é essa mesmo tá? vocês vão falar assim ah mas tá meio assim não gente é porque vai entrar a farinha de girassol ó e agora ela vai começar a descansar e vocês não saiam do vídeo gente o que que acontece ó o pão ela vai mudando a forma olha isso aqui ó ó tá vendo que eu não pus nada ó e a massa tá mudando ó são 3 horas e 20 ela está no processo de mistura da massa de novo tá? na hora que ela apitar eu volto aqui pra mostrar pra vocês e colocar meia xícara de semente de girassol nossa esse pão fica maravilhoso tá gente? ai que lindo gente o que que acontece a anta cabissuda aqui esqueceu de prestar atenção eu vou mostrar vocês a máquina pitando mas ela pinta quando dá 3 horas e 4 minutos aí é agora que a gente vai pôr meia xícara de semente de girassol não esquentem porque faz esse barulho mesmo tá? mas olha lá como que fica lá dentro olha 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 ai meu Deus ninguém merece né? ninguém merece fique aí daqui a pouco eu volto tá? que esse pão aqui vai ficar topzera top das galáxias então gente falta 2 horas de 18 o pão está no processo de fermentação e olha olha que gracinha olha a sementinha de girassol esse aqui vai ficar um bom demais né? 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 agora eu vou sair e vou continuar o meu outro vlog vocês fiquem aí pra vocês ver tudo 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 beijo pois é o pão vai começar a assar em 55 minutos e eu estou até com um pouquinho de medo hoje é isso ai meu Deus tá linda demais não tá? eu não quero aquele grudo aqui não só vai dar um trabalho pra limpar daqui a pouco vocês vão ver comigo tá bonitão né? tá com a cara de pão integral mesmo ó essa receita aqui é minha tá? porém o ciclo da máquina que é integral e vocês me desculpem aí é a minha solceira porque eu não imaginava que a máquina aquecia mesmo antes do vlog do misturar tá? é que eu nunca tinha feito pão integral nela aqui não eu já tinha feito na minha máquina da Britânia aí é diferente né? então vocês fiquem aí que daqui a pouco na hora que o pão estiver quase assando eu volto e venho comer com vocês tá? poderosos então gente falta 23 minutos pro pão assar eu tive que dar uma furadinha nele ele se não amasse ia encostar aqui no vidro ia ficar ruim pra limpar mas ele tá bem bonitão né? ai meu deus eu quero comer então o pão acabou tá? e o que que acontece? eu vou tirar ele pra fora né? e vou esperar um pouco pra eu poder comer eu vou comer um pedaço com vocês ele ficou bem bonitão ó sentiram barulho? ai meu deus então me esperem aí gente olha que lindo olha que lindo eu vou cortar eu vou cortar olha nossa olha isso aqui vão comer comigo? vão? vão? gente eu não vou passar manteiga porque assim hoje eu já esgotei as minhas coisas que eu poderia comer olha como é que ficou o pão mas vamos tentar ver a crocância do pão ai eu caçando seu microfone tá ligado né? né? ó vamos ver não dá pra fizer do barulho acho que a mente de girassol ela tem um gosto assim de nozes é muito sensacional é muito bebeza eu tenho que fazer a garcinha hum 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 gostaram curtam comentem compartilhem me inscrevam no canal eu me aguarde porque daqui a pouco eu estou inventando algum outro pão ele ficou um pão integral mas não ficou igual aqueles do mercado não porque fica muito seco é um pão bem diferente hum 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 tchau pra vocês